Gente, começando mais um vídeo de Chrono Trigger Estamos no ano 12 mil e vamos entrar aqui em Commons Plantar Voltar aqui para a nave E para o ano 600 Vou procurar aqui a casa de Fiona Vila de Fiona Vamos lá aqui com ele O monstro da caverna odeia água Então o ponto fraque dele é água Vamos... Tem que precisar do sapo, né? Mas vamos... Vamos... Vou tentar ser um sapo Lápis Primeira batalha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Opa, mais batalhas. Três hexágomas, acho que é hexágomas, hexapod, hexapod. Opa, mais batalhas. 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 E outro luta. E outro luta. Opa, mais batalhas. 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 O que é isso? Pronto, Crono! Estou atacando aqui a Marley imparada para justamente curar os companheiros. Opa, eu vou atacar o carro. Opa, eu vou atacar o carro. Estou atacando aqui, Vou pegar aqui o Tlaxi, Mais um luto, Ainda bem que isso aqui é fácil, Contra os mohados, Vamos salvar aqui, Salvar não, Vamos recuperar a vida, Recuperar o Lius, Da Marley, Da Aria, Vamos para cá, Eu acho que é a última batalha desse cenário, Eu acho que é a última batalha desse cenário, Faltei a gente aí, Uh, Oh This Il apparação, Ajeitação, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eito ali core ze going to notar 300 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitos! Beleza, passou mais um exapódio! Vencei batalha! Vencei batalha! Vencei batalha! Vamos ver aqui, ah é um switch, é para a minha vida, agora eu vou continuar. Vamos abrir aqui esse baú. Monstro! Batalha contra o chefe. Beleza. Tome um pouco mais forte... Final Kick. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta um hit. Funciona? Funciona 60. Mais 2. Funciona 60. Funciona 60. Funciona 60. Ah, meu Deus. Seiscentos... Agora eu vou se reduzir do presenteiro. Ela tá caindo de novo. Agora eu vou se reduzir do presenteiro. Agora eu vou se reduzir do presenteiro. Rápido Baila... Item Full Tonic na... Marga... Marga... Ice 2... Elisa Spinkut. O que eu vou se reduzir do presenteiro? Apenas... Doente-o? Não sei se o que eu estou tendo. E a melhor área, eu vou se reduzir do presenteiro. Estava em um pouco mais alto. Lá em um pouco mais forte, a melhor área de um jeito. Falei, Falei, Falei... É um pouco mais rápido. Falei, Falei, Falei. Falei, Falei, Falei. A CIDADE NO BRASIL Não! Não! Não sei se o foco me estira mais, gente... Não! Eu vou ficar bem. Não! Eu vou ficar bem! Eu vou ficar bem! Não é! Não! Eu vou ficar bem, gente! Beleza! 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 Eu acho que é muito legal. Eu não me lembro. No meu uso é um de vocês. É, eu não vou ver. Ah, é isso aí? É, eu não vou ver. Não vou ver. Ah, eu vou ver. O que é isso? Eu vou ver. Não vou ver. É isso aí. Eu acho que o outro lado é uma coisa... Ah, isso aqui é uma coisa. Ah, isso aí é um jogo. Ah, eu vou dar uma coisa pra você pegar o jogo. Sim, eu vou dar uma coisa pra você. Ah... Eu acho que isso. Sim, eu vou dar uma coisa. Beleza! Estou me segurando agora. Fala 20! Fala 20. E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos jogar só duas minhas minhas instâncias. E aí Vou acorrer, tio. Beleza, pessoal! Beleza, pessoal! Vamos encurar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, né? Vamos lá. Tudo fora da caverna. Vamos lá. 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 Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.